Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal e hoje vamos acompanhar o Mundial. O Mundial de times que começou, na realidade, está indo para a quinta rodada. Eu vou passar a partida que vocês vão saber já já e depois eu mostro a classificação quanto que está rolando. Bom, a partida, pessoal, vocês já sabem. De quem eu vou falar? O lenhador enfrentou o Hans Niemann. Botaram aí o Hans Niemann lá para jogar contra o lenhador. Já sabem, né? O homem está empatando muito, então botaram ele para tentar conseguir um pontinho do lenhador. Vamos acompanhar essa partida. O Hans Niemann de brancas e o lenhador de pretas. Vamos lá. Hans Niemann manda e4, e5. Temos um peão rei, cavalo f3, cavalo c6. E o Niemann escolhe jogar aqui a Rui Lopes, a6, bispa a4 e cavalo f6. Foram para a variante clássica. Que legal, né? E por que que legal? Porque muitas vezes o pessoal joga muro de Berlim, que vai para aquelas posições meio empatativas. Então aqui nós temos mais jogo. E o Mamediarov, o lenhador, decidiu aqui tomar o peão. Foi para a Rui Lopes, variante aberta, d4. b5 atacou o bispo, o bispo volta d5, peão toma peão e bis p6. Eles estão nessa posição que é a principal ali da linha da Rui Lopes aberta. Cavalo bd2 e o cavalo voltou para c5. Dame e2. E aqui nesse momento o lenhador inovou. E ele inovou jogando um lance que os computadores não gostam nada, nada. Mas como é a décima jogada, provavelmente foi de propósito para tirar o Niemann de qualquer preparação. Ele jogou o inédito g6, galera. Nunca antes havia sido jogado entre partidas de elite, esse lance, tá? O lance mais comum, disparado, é bispo e7. Mas ele jogou g6. Esse lance enfraquece as casas pretas. Por outro lado o bispo quer desenvolver por aqui. Jogou c3 o Niemann, bispo g7. E agora cavalo d4. O Niemann vai para cima e está jogando bem. Essa é uma das melhores linhas contra esse lance aqui do Mamedyarov Estranho, segundo as máquinas. Cavalo toma e5, ele sacrifica o peão e vem para o ataque, f4. Só que o lenhador também coloca o cavalo aqui. Olha que casa suculenta. Cavalo d3, f5, veio para cima. Cavalo toma, atacou a dama, por isso não pode tomar o bispo. Tem que tomar o pangaré primeiro e aqui toma, peão toma peão. Cavalo toma f5 e nesse momento f6, pessoal. Dá uma olhada nessa posição. Que loucura, o rei do Mamedyarov vai ficar aqui no centro por um bom tempo. Bispo c2, cavalo volta para d7 e volta o cavalo para d4, tacando no bispo. Dama e7, torre c1, olha a pressão na coluna e. E aqui o Mamedyarov não pode deixar abrir. Então ele joga bispo, toma pangaré. C toma d4 e rock grande na cara e na coragem. Olha a estrutura de peões. Que doideira, vantagem das brancas desde aquele momento onde jogou o g6. Acho que o Mamedyarov não joga mais g6. Aí cavalo b3 mandou aqui o Nima, dama d6 e a4. Veio para cima, se tomar peão, toma peão, leva a dama, toma peão. Não, está defendido, pessoal. Por isso, não sei o que aconteceu com o Nima. Esse a4 aqui não foi muito bom. Peão toma peão, tomou o Mamedyarov aqui. Não acreditou. Cavalo a5, dama b6, atacou o pangaré. Inclusive, eu não falei para vocês o ritmo de jogo ali, né? O ritmo de jogo é 40 minutos. E cada vez que você aperta o relógio, você ganha 10 segundos de incremento. Então, aqui, o Mamedyarov joga dama b6 atacando o pangaré. E a dama defende o cavalinho. Torre dg8 e bispo toma a4. Torre g4 vai dobrar ali na coluna g. Cavalo c6, cavalo b8, h3. E agora, ele pega o cavalinho. Entregou a torre, o lenhador. Entregou a torre. Olha lá. Entregou a torre. Mas por que ele entregou essa torre? Porque ele vai tomar o peão. E olha o rei do Nima. É uma poção super complexa. Os computadores demoram para entender. E dão equilíbrio. Mesmo com o sacrifício aqui do Mamedyarov. Ou seja, se o computador der equilíbrio numa posição que você já sacrificou peça, quer dizer que quem está levando o ataque vai ter que jogar muito na defesa. O Nima joga dama e3. E esse lance não é a melhor defesa. A defesa correta seria o simples tirar o rei da diagonal. Por outro lado, assusta um pouco, né? Porque vai que o adversário consegue abrir essa coluna. Ou passar a torre para a coluna h. Aí o rei fica em rede de mate. Mas o Nima não jogou rei h1. Jogou na m3, cravando o cavalo. Também parece bem lógico. Torre g8. Bispo d1 defendendo o peão. Obrigando as pretas a simplificarem um pouco a posição. E jogou aqui torre f2. O lenhador nesse momento decide trocar os bispos. Bispo toma. E esse lance não foi bom. f5 era o melhor. Olha que posição agressiva das pretas. Mas jogou bispo, toma d1. Torre toma d1 e torre g4. Em relação àquela variante, aqui esse peão está mais desprotegido. Se o peão tivesse em f5, estaria defendido pelo cavalo, teoricamente. Mas o Nima jogou torre d3, colocando uma defesa na dama. Jogou torre e4. Atacou a dama. E dama h3, cheque. Um erro. O lance correto seria dama g5. Vocês vão entender já já por que dama h3 é um erro. Na hora que você joga dama h3, o Mamedyarov jogou rei g7. Não conseguiu descobrir por que esse lance é errado. F5 aqui era a melhor. E o que acontece? Nessa posição aparentemente tranquila para o branco, quando a dama toma em h7, tem uma armadilha que ambos os jogadores deixaram passar. Que é cheque. E agora você não pode trazer a torre, senão você vai levar um mate. Olha que mate bonito. Cheque e quando o rei sai, mate. E se você não volta à torre, Gabriel, mas joga esse? Aí tem cheque aqui. Olha que terrível essa posição. Se o seu rei jogar aqui, cheque. Acabou a dama. E se jogar g3 aqui? Se você jogar g3, a partida continua, porém, está nas cordas o branco. Depois do lance dama e5, o rei está em rede de mate. Dama e4 depois está vindo ameaçando mate. Cheques de cavalo sempre perigosos. Então, essa continuação seria a ganhadora para o Mamediarov. Porém, o Mamediarov, depois de dama h3, cheque, tirou o rei para b7. E o Nima, nesse momento, jogou torre e3, oferecendo troca de torres. Veio f5 no tabuleiro. Rei h1. Cavalo b5. Dá uma olhada. Olha a pressão nas duas torres. Tomou. Tomou. Deu para unir os peões. Então, apesar de uma Mamediarov estar com qualidade a menos, cavalo em relação à torre, porém, esses peões aqui compensam amplamente. Na realidade, a vantagem material é das pretas nesse momento. Torre f8. Cavalo d6, manda o lenhador. Entregou esse peão. Pode tomar, porque está caindo aqui. Foi isso que aconteceu na partida. Dama g8. Cheque. Rei h2. Cheque. Dama g3. Cheque. Não vai cansar de dar cheque, não. Lenhador. Não, não vai cansar, não. Deu mais cheque. Saiu. Cheque. Saiu. E finalmente, ele avançou o peão. Pessoal, como eu disse, cada vez que os jogadores apertam o relógio, ganha 10 segundos. O Mamediarov sabia que estava com a vantagem. Então, ele deu esse punhado de cheque para aumentar o tempo no relógio. Jogou torre f1. E agora, dama c5. Ameaçando aqui um descoberto. Deu cheque aqui o Nima. Tirou o rei e o Mamediarov. Dama f2. Cravando. Cavalo b5. E pouco a pouco, o cavalo vai progredindo. Olha a casa onde chegou o pangaré. G4. E3. Atacou a dama. Dama f6. E dama c4 agora. Bom, o Nima está cada vez mais apertadinho. Olha esse peão na cesta. Ele jogou dama e5. De olho nesse peão, quem sabe o Mamediarov mexe a dama. E2 e g5 também tem seu peão para avançar. Nesse momento, o Mamediarov avança o coleguinha aqui. D3. Dama e3 cheque. Rei b7. Cheque. Cobriu aqui com cavalo a defesa. E torre b1 cheque. Rei c6. E nesse momento, o Nima joga um dama f8. Tentando um cheque aqui embaixo ou aqui embaixo. O problema é que agora ele leva dama c5. Fatality. E esse cheque obriga a troca de damas. Com isso, o Hans Nima, o que ele fez nessa posição? Ele jogou a toalha. Ele abandonou a partida. Vitória para o lenhador. Fala a verdade. Peguei vocês, hein? Coloquei o lenhador aí do lado de baixo. Você pensou que ele tinha... Coloquei o Nima do lado de baixo. Vocês pensaram que o Nima tinha ganho, né? Bom, vamos lá. Acontece que esse final é bem tranquilo para ganhar. Você toma aqui com o rei. O cavalo não deixa o rei entrar. Vai levar um d2 e eu vou coroar. A dama. Você vai ter que entregar a torre e eu caio no final básico, bem tranquilo. E assim, vitória para o Mamediarov. O Nima nesse torneio empatou todas as partidas e perdeu essa, né? Então, não está fazendo um torneio grandes coisas. Mas, vamos ver o resultado? Vamos lá ver o resultado. Deixa eu colocar aqui a tabelinha para vocês. Vamos ver o que está rolando nesse torneio. Que torneio, né? Que torneio. Muita gente forte. Deixa eu colocar agora aqui, ó. Para vocês, vocês já estão vendo na tela os países. Então, deixa eu até alinhar aqui que vai ficar com a posição melhor para vocês. Olha lá, ó. Então, são dois grandes grupos. O grupo A, que vocês estão vendo aqui em cima. E o grupo B, que vocês estão vendo aqui embaixo. No grupo A, tá? A China, França, Ucrânia, Espanha, Holanda e África do Sul. No grupo B, Uzbequistão, Azerbaijão, Israel, Índia, Polônia e Estados Unidos. E o que está acontecendo, pessoal? A China liderando o grupo dela. A China venceu a Ucrânia. O Ivanchuk conseguiu empatar, tá? Mas o resto da galera perdeu ali. A China passou o trator na Ucrânia. Então, fez três pontos ali. E, bom, depois venceu a Espanha. Também a Espanha é um timaço. A Holanda, que nós colocávamos como favorita, levou um chocolate da China. Três e meio a meio. E África do Sul, mesma coisa. Três e meio a meio. Então, a China praticamente já venceu esse grupo. Porém, ela vai pegar o segundo colocado. Então, para a França passar a China, tem que bater ali de quatro a zero, né? Quatro a zero. Se fizer três e meio a meio, vai empatar. Mas, muito difícil fazer esse resultado na China. De qualquer jeito, vai ser uma rodada emocionante entre eles. E vamos aqui embaixo. Aqui que está o Hans Niemann e os Estados Unidos estão fazendo um fiasco, pessoal. Dá uma olhada. Perdeu de praticamente todo mundo, exceto da Polônia. Teve um resultado bom contra a Polônia, que surpreendeu. A Polônia, ela é outra seleção que está fazendo um péssimo torneio. Vamos lá. Os Bequistão, liderando. E o Azerbaijão ali, também bem ali do Mamedyarov. O Mamedyarov está um pontinho, o time dele, a seleção dele, em relação ao Os Bequistão. Israel e Índia estão ali na cola. Então, o grupo B está bem mais equilibrado que o grupo A. Nós temos quatro times com boas chances de vitória. A Polônia e os Estados Unidos, só que estão bem para baixo aqui. Então, tudo pode acontecer na última rodada e vai se enfrentar aqui. O Os Bequistão vai pegar a Polônia. Então, está com toda a vantagem do mundo para fechar com chave de ouro o seu grupo. O Azerbaijão vai enfrentar Israel, parada dura. E os Estados Unidos enfrenta a Índia. E assim termina a chave do grupo B. Se vocês quiserem ficar de olho, não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês sempre vão estar antenados com as novidades do mundo do xadrez. Principalmente notícias internacionais que eu tento trazer para o nosso idioma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.